olá seja bem vindo a mais um vídeo do canal vai deixando seu like comenta e se não for inscrito inscreva-se que você ajuda bastante aí no canal e ajuda o youtube compartilhar nosso vídeo para mais pessoas que está interessado em trabalhar no mercado financeiro esse vídeo aqui pode te ajudar é só a gente analisar aqui o contexto a gente usa aqui ó o suporte resistência e o paraissete o puro e aí a gente tenta antecipar o a movimentação e hoje nesse dia é dia 2 do nove de 2022 agora são 10 horas e 40 a gente conseguiu aqui 60 reais pessoal mercado abriu a gente veio aqui trabalhando aqui não foi nada fácil ea gente conseguiu aqui o 60 reais aqui a gente conseguiu aqui ó 60 reais e agora vou mostrar o relatório de performance agora meu relatório de performance vamos ver quantas entrado que a gente fez e aí pessoal deu 15 e aí a gente deu 18 18 13 vencedora e e 5 perdedora aí a gente conseguiu que fazer o máximo bruto 170 aí a gente ganhou 60 e a gente perdeu então 80 70 reais aqui de 70 80 da diferença que do 60 de 60 reais vai dar 110 vamos ver aqui o gráfico as operações ó quantas operações e vamos ver aqui 9 horas ó na hora que abriu o mercado 9 horas 9 horas eu ganhei 8 depois 9 2 e eu ganhei 6 reais eu ganhei 6 reais 9 e 11 eu perdi 7 foi 9 13 eu peguei 6 reais 9 16 peguei 8 9 e 18 peguei 3 9 23 2 9 e 29 2 depois 9 37 perdeu 38 10 68 8 aí 9 aí 9名 3 e 9 4 mantinha 4 e 10 para o dinheiro e 10 e 9 4 satisfatórios 10 5 nh 911 perdeu 7 reais 10 e 9 perdeu 17 10 e 13 perdeu 23 e 10 e 18 ganhou 26 10 e 28 comentário 10 e 9 melted hoje em tu entrou 60 10 e 20 e 10 e 37 é hecko Então pessoal, olha os horários aqui, o que foi melhor, foi o horário das 10 horas, das 10 horas aqui, a gente conseguiu recuperar, e o gráfico foi completo, foi isso daqui. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, a gente operando aqui no mini índice, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, a gente mostrando aqui o que aconteceu, o mercado, deixa eu comentar aqui, então o mercado abre em gap de baixa, ele abre aqui, a gente consegue pegar trader aqui nessa descida aqui, depois a gente acabou operando aqui, entra, sai, peguei aqui também, aí depois chegou nessa consolidação aqui, aí aqui a gente foi devolvendo, ganhava, devolvendo, ganhava, e se a gente conseguisse aqui, prestar atenção aqui pessoal, olha quanta entrada que deu, aqui ó, uma, duas, três, quatro, tudo aqui ó, compra aqui ó, nessa consolidação, e venda em cima, uma, duas, três, quatro, cinco vendas. Mas é assim mesmo, cada dia a gente vai aprendendo, vai melhorando, e vai identificando aí os erros que a gente vai cometendo durante o trader, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Carlinhos Trader, uma elite, e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo, valeu, fui!